Estamos rodando nas ruas de Campos dos Goitacazes, estado do Rio de Janeiro. Viu o movimento? Como está movimentada aqui a rua? Olha bem, você que está aí acompanhando, a gente está com o GPS nos levando para o centro? Sim. Eu programo o centro. E aqui eu acho que já é o centro, né? Acho que sim, né? Aquela perversência pelo GPS aqui está dizendo que o centro daqui a um minuto. Então, já é o centro, um minuto. A gente está parado aqui porque fechou aqui o semáforo, sinal de trânsito aqui, farol de trânsito em São Paulo, Rio, não sei. Sinal, né? Acho que ele só é sinal. É. E a gente está aqui, parado aqui um pouquinho, aguardando a abertura aqui para poder ir com você e mostrar mais um ponto. A gente está indo, vamos em direção aqui o que o GPS orientou. Olha aí, as casas aí preservadas. Eu vi a torre de uma igreja bem bonita ali. Depois nós vamos buscar ela lá, né? Chegar até lá. Vou mostrar tudo aqui para vocês na cidade de Campos. Campos é o estado do Rio de Janeiro. Campos é muito bacana, é uma cidade muito grande. Muito comércio, muita gente. Aqui está dizendo que estamos no centro. Centro, né? Uhum. Vamos até aquelas palmirias. Olha! Irmandade Santa Efigênia. Que igreja linda. Ruas de Campos. Vai vendo. Preservado junto com o moderno. Está vendo aí as ruas, a cidade toda de Campos, para você acompanhar, conhecer junto com a gente, que a gente também está conhecendo. Para nós aqui é tudo novidade. Sim, a gente já andou em algumas ruas, né? Mas a cidade é tão grande que a gente, em determinadas, a gente não passou. Ali é o batalhão. É. O batalhão de polícia aqui de Campos. Olha que cidade bonita. Bem arborizada. Olha como é bonita. Muitas palmeiras. É uma cidade bonita mesmo aqui, a cidade de Campos, hein? Parabéns aí aos campistas. Pessoal, vocês que são daqui ou que conhecem a cidade, escrevam os comentários aí, dizendo os bairros que a gente está andando, que passando de carro não é possível saber. É, e não tem as placas, né? Para poder falar para a gente, bairro e tal, cidade, distrito. Nada disso tem o bairro. Só marca mesmo a cidade, né? Às vezes, se tiver uma placa também, assim, no cantinho da rua, não dá para a gente ver. É, é muito pequena a letrinha, né? Olha Campos, gente. Olha Campos. Como é bonita a cidade. Mais uma aqui, uma área aqui toda com o canteiro central arborizado. Muito bacana. Cidade de Campos. Campos dos Goitacazes.